Música Fala povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas, tudo certo com vocês? Programa desta quarta-feira já está nóis, olha só, quero pedir para que você possa fazer a sua denúncia pelos nossos números 3307-3950, 3307-3951 e 3307-3952, como é que foi essa noite de terça para quarta-feira, olha só, muita coisa aconteceu, Manaus ficou movimentadíssima e tem uma notícia boa, o último envolvido no crime que vitimou o sargento da polícia militar foi e, na verdade não foi, foi preso né, vamos dizer que foi preso foi preso porque ele se entregou, meu amigo, e agora, eu sabia, eu disse aqui, eu disse que mais cedo ou mais tarde ele visitaria a polícia e ficará lá por muito tempo, assim eu espero, toda a sociedade espera, porque criminoso como ele, meu amigo, tem que estar atrás das grades, não pode estar livre não, tá ok? E a gente vai abrir a matéria, vai abrir o programa com essa matéria, né minha diretora? Vamos abrir com essa matéria, então traz para mim o Valdir Adriano na tela do Namira. Uma prisão que tira o peso da impunidade das costas de uma corporação. Não é só questão de justiça, as pessoas estão colocando só justiça, porque foi um sargento da polícia que foi assassinado, não foi, pô, todo dia tem pai de família sendo assassinado aí, pô, e eles continuam sendo soltos, a única questão é que o caso do sargento ficou em evidência, pô. O criminoso se entregou três dias depois de ter a prisão preventiva decretada. Marclei Moraes de Souza tinha pelo menos 16 passagens pela polícia e também estava com o mandado de prisão aberto em seu nome quando foi liberado após audiência de custódia, na última sexta-feira. No dia, houve confusão com a família da vítima. Mas no sábado, a justiça voltou atrás e decidiu pela preventiva do criminoso. O suspeito era o último que faltava se entregar. Na delegacia, o homem se diz arrependido do que fez. Não, não tinha contato com ninguém não, depois que eu vim entrar e agora eu estou arrependido, por isso que eu vim me entregar, estou arrependido, bastante arrependido. Na segunda-feira, o comparsa dele, Charles Sanches Moraes, também se apresentou na sede da delegacia de homicídios, acompanhado de um advogado. Eles se juntam agora aos irmãos Josué e Joelson Ferreira Soares, que já estão na cadeia. O grupo matou o sargento da Polícia Militar da Reserva, Luiz Carlos da Silva Costa, de 56 anos, há uma semana, em uma loja de eletrodomésticos da Zona Leste de Manaus. Com a apresentação dele, nós fechamos o ciclo de todos os envolvidos. Todos já estão devidamente identificados, devidamente qualificados e devidamente presos. Obrigado aí, Valdir Adriano, e olha só, minha gente, estava ali olhando o meu celular, porque tem muita gente mandando mensagem por conta dessa prisão, todo mundo querendo falar sobre o que aconteceu, e eu quero aqui perguntar de você, o que você acha? Realmente o camarada se arrependeu? O que você acha? Você aí de casa está fazendo o seu almoço, que parou de fazer o seu almoço para assistir o Namira. O que você acha? Realmente o camarada se sentiu ali, sentiu no coração, bateu aquele arrependimento? Será? Será que foi isso mesmo? Será que ele está arrependido mesmo? Eu vou falar com a voz da verdade, que eu tenho um amigo que desde ontem está me acompanhando aqui. Vem cá comigo, Leão. Bora falar com a voz da verdade. Quero saber do meu amigo Ed, que está aqui acompanhando as denúncias aqui no WhatsApp do Namira. Você olhando para a cara do Marcley, ele está arrependido mesmo, Ed? Com certeza não. Fala aqui no microfone. Ele está arrependido ou não? Não, não. Está com medo de morrer. Está com medo de morrer? Está com medo de morrer. O que acontece com esses bandidos quando eles voltam para as ruas aí? Vamos matar de novo, né? Vamos matar de novo? Está aí o Edlin, que é a voz da verdade, um homem que mora lá no bairro da Paz. Que de paz, meu amigo... Não, tem paz sim, tem paz. O bairro da Paz tem muita família boa, tem muita gente ali, né? Que é trabalhadora mesmo, inclusive o Edlin. E olha só, minha gente. O camarada está arrependido do nada, meu amigo. Estava com medo de morrer. Uma das primeiras coisas que eles falaram quando foram liberados lá no fórum Enoch Reis foi... Estão querendo soltar a gente para a gente morrer. Estão querendo soltar a gente para matar a gente, né? E não é a polícia que ia matar vocês não, meu amigo. Porque se alguém, se alguém, né? Que é a pessoa de direito, né? Que é uma pessoa que trabalha mesmo, se é um cidadão de bem, e que fica indignado com essa situação, a vontade era pegar vocês, meus amigos. A vontade era de pegar vocês. Se os camaradas, se a pessoa que está na rua ali, se a sociedade já bate, meu amigo, em quem bate o carteiro, imagine quem mata cidadão de bem. É, imagine quem mata cidadão de bem. O camarada era soldado da reserva, meu amigo. Já tinha... Já estava meio que aposentado ali da polícia militar. Estava precisando fazer um bico para colocar comida dentro de casa. Aí o camarada lá não reagiu, né? Apenas pegou a arma lá porque já se sentiu ameaçado. E aí os camaradas acabaram, mano. Soltaram tudo quanto era bala em cima do sargento. Sem pena, sem dó. Aí o camarada vem dizer para mim que ele está arrependido. Não, estou arrependido do que eu fiz aí. Estou arrependido do que... É fácil dizer agora, meu amigo. O camarada está morto. Já está enterrado. Está cinco metros debaixo da terra, meu amigo. Por culpa sua. Aí vem se arrepender agora? Vem se arrepender agora? Que história é essa, meu amigo? Que história é essa? Você foi até o sargento, atirou sem pena, sem dó, né? Para roubar uma arma para cometer assaltos em Manaus. Para roubar uma arma para cometer assaltos em Manaus. E depois do camarada ter sido morto, depois de você se sentir ameaçado de morte, se estivesse solto aqui na sociedade, aí você vem dizer que está arrependido? Aí você vem dizer que está arrependido? Né? Estava com medo de morrer, meu amigo. Não vem com essa história de arrependimento, não. Porque a gente olha para a tua cara, a gente olha para a cara de vagabundo. Está nem aí. Tem o áudio, Gesell? Tem o áudio do camarada dizendo aí que eles estavam sendo soltos para ser mortos? É antes dessa caminhada que eles fazem até o táxi. Né? Gente, esse daqui é ele já na prisão, é o Marcleo. Era o último, era o último que estava nas ruas, era o último que estava faltando se entregar. Esse daqui é o Sanches, né? Esse daqui é o Sanches. Ah, é verdade. A minha diretora está dizendo aqui, me admiro que ele não apareceu com a Bíblia, né? Que nem o outro. Porque o outro apareceu com Bíblia. O outro apareceu com Bíblia. Se coloca uma luz nele, ele é um anjo. É um anjo. É só se for um anjo do inferno. Só se for um anjo do Lúcifer, porque do céu não tem nada não. Está aí, esse momento aí. Solta o sobe som, sobe som. Não, Gesell está na segunda-feira ainda, Léo. Está aí, ó. É aí, é aí. Tem como soltar aí o sobe som? Isso daí já foi o primeiro a ser capturado. Gesell está na segunda-feira. Estamos na quarta, Gesell. Acorda, Gesell. Estamos na quarta. Isso daí é o momento da família, indignada. Aqui, ó. O momento que os camaradas são soltos. A família é totalmente indignada. E eu acho incrível. Eu acho que... Já deixo, Gesell. Eu acho incrível. Porque o que acontece? É preciso alguém fardado morrer para que a gente possa perceber que a nossa justiça está sendo falha. É preciso alguém importante morrer, é preciso alguém importante ser assassinado, né, para que alguma coisa possa ser feita no meio da nossa legislação. Porque, como bem disse ali, o policial, todos os dias morre o pai de família, todos os dias morre gente. Mas, infelizmente, um caso de destaque como esse, né, acaba sendo divulgado para que as pessoas possam entender que a legislação está errada. O poder judiciário, muitas das vezes, acaba soltando o bandido. A manifestação nas redes sociais, meus amigos, foi grande. Foi grande. Porque a gente percebe que há aí, né, muitas das vezes, há aí uma excepção de pessoas, né, de um público. E, infelizmente, acontece isso aqui no Amazonas. Mas é bom para as nossas autoridades repensarem na legislação que, muitas das vezes, beneficia o bandido, que sai às ruas e volta a fazer o que sempre fez. Porque, meu amigo, todos eles aqui, ó, já tinham passagens. Já tinham passagens pela polícia. Todos eles já tinham passagens por assalto, por tráfico de drogas e estavam nas ruas. E não adianta dizer, meu amigo, que vai colocar, não, mas é porque muitas das vezes a gente coloca lá tornozeleira eletrônica. Tornozeleira eletrônica não inibe assaltante, não inibe criminoso de cometer os crimes, de voltar para as ruas e fazer o que sempre fez. Não inibe, meu amigo. A gente já tem aqui vários exemplos. Vários exemplos. Tá ok? Já, minha diretora? Tá pronto o vídeo aí? O Gisele conseguiu? Volta pra mim aí. O cara era forte, tá entendendo, doutor? Ele era pesado, ele já caiu aí sem querer. Eu atirei também. Negou a primeira vez que eu atirei. Toco, Tec, negou, tá entendendo, doutor? Entendeu, Catolã. Bateu, Catolã, doutor. Eu só dei três tiros, porque negou, negou. E Tec pegou, tá entendendo, doutor? Volta pra mim, Gisele. O cara atirou sem querer. Foi sem querer. Foi sem querer. Ele não estava nem ali direito, ele não sabia nem o que ele estava fazendo lá. Foi sem querer. Aí talvez ele não soubesse que os amigos dele iam até esse sargento pra executá-lo. Né? Ele atirou, negou. Ele só deu três tiros. Só deu três tiros. Só três tiros. Não era pra matar, não. Era só três tiros. Só três tiros. E ele mesmo falou, está na boca do criminoso. Que o cara já estava deitado, já tinha caído. E aí ele só dele, né? Porque Galeroso não fala direito. Só dele. Só dele três tiros. É, gente. Então vamos sair dessa situação. Nós vamos pra Parintins. Porque na manhã de hoje foi deflagrada a segunda fase da operação Parintins. Que está cumprindo mandados de busca e apreensão relacionados ao tráfico de drogas. Quem traz informações é Alex Costa, que está na ilha e fala mais com a gente. Bom dia, Alex. Ai, tá no violão, meu amigo. Bom dia, Alex. Oi, Luiz. Bom dia pra você. Bom dia a todos ligados no Namira. Pois é, eu estou acostumado a entrar aqui de Parintins trazendo notícia boa. Mas eu tenho uma notícia pesada pra trazer. Está sendo realizada essa operação aqui no município em busca de cumprimento de mandados de busca e apreensão. Inclusive, há viaturas da polícia espalhadas por toda a cidade. São pelo menos cinco bairros aqui de Parintins que estão com essas buscas e apreensões e também mandados de prisão. O secretário de Segurança Pública, o coronel Luiz Marbonati, está coordenando esses trabalhos pessoalmente, acompanhando as diligências. Ele é acompanhado também do Lázaro Ramos, que é o delegado-geral da Polícia Civil, e o do próprio comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Ayrton Monte. Todo esse grupo está desenvolvendo um trabalho aqui na cidade de Parintins na busca de suspeitos envolvidos no tráfico de drogas. Essa é uma missão difícil para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, já que o município de Parintins, nesse momento, está repleto de pessoas. Então, ainda fica mais difícil localizar por esses eventuais suspeitos. Aqui na Ilha da Magia, também acontece coisa errada, Luiz. Infelizmente, o tráfico de drogas acaba sendo o carro-chefe do município, uma vez que o Rio Amazonas também atravessa essa região. Então, liga vários municípios aqui dessa região norte, também o Pará, que fica aqui muito perto, e acaba, então, atraindo a criminalidade. Aqui atrás, eu quero encerrar, Luiz. Apesar de ter trazido essa notícia um pouco pesada e preocupante, as pessoas acabam ficando um pouco receosas, vamos encerrar com uma coisa bonita, né? Cenários lindíssimos aqui, já na Ilha da Magia, tudo pronto para a gente iniciar o nosso trabalho mais tarde, né? Logo mais, irá ser a apresentação de Caprichoso, no ensaio geral, e nós estamos aqui no bumbódromo, acompanhando a movimentação de todas as alegorias, cenários, os últimos detalhes, para, de fato, essa festa ser maravilhosa. Volto com você, Luiz. Tá, ok. Então, muito obrigado, Alex Costa. E olha só, minha gente, para você perceber que, durante as festas, também não acontece só coisa boa lá em Parintins, né? Acontece muita coisa ruim. E ontem nós trouxemos aqui uma reportagem em que um carregamento de drogas estava sendo encaminhado para Parintins, mas foi impedido pela polícia que conseguiu apreender a mercadoria e também apreender, meu amigo, o cara que estava querendo transportar, que já está no presídio. Ou seja, ou seja, se havia uma grande quantidade de drogas sendo esperadas na Ilha da Magia, meu amigo, acabou. O traficante levou uma facada no meio do bucho aí, né? Só para deixar de ser gaiado. E olha só, a sua operação aí é justamente para inibir esse grande, né? Esse grande fato do tráfico de drogas que cerca a Ilha nessa época, onde tem muita movimentação de pessoas. E, claro, infelizmente ainda tem gente que não se diverte, né? Que não se diverte se não tiver uma droga, se não tiver uma maconha, se não tiver uma cocaína ali para o camarada estar utilizando durante a festa, né? Infelizmente, infelizmente é isso que acontece. Mas é importantíssimo esse trabalho da polícia lá em Parintins. Vale ressaltar que um grande efetivo foi para lá para acompanhar durante todo esse festival. Eu não concordo muito. Não concordo muito. A quantidade de quase 520 policiais embarcando para Parintins, né? Embarcando para Parintins, deixando aqui um efetivo muito menor. Infelizmente, em uma época em que não é boa aqui em Manaus, onde o tráfico de drogas, onde assalto, onde execuções acontecem durante briga de facções aqui na capital amazonense, para mim, eu não concordo, né? Mas, pelo menos, a gente já está vendo aí uns grandes resultados por conta dessa operação que acontece em Parintins. Então, vale ressaltar que o trabalho está sendo feito, né? O trabalho está sendo feito e os números vão aparecer. Mas, infelizmente, para mim, para um município muito menor do interior do Amazonas, não cabe 520 policiais irem até lá. Nove pessoas já foram presas, meu amigo. Nove pessoas foram presas. O resultado está aí. O resultado está aí, né? E tem que mostrar mesmo, porque o efetivo de 520 policiais em Parintins, não é possível que pelo menos nove pessoas não seriam presas, né? Vamos, próxima informação, olha só, peço para que você possa ligar, fazer sua denúncia, caso resolvido do sargento, né? Infelizmente, não trouxe a vida dele de volta, né? Não trouxe ele de volta à vida, mas os camaradas foram presos, se entregaram, com medo de morrer aí. E olha só, eu quero saber sua denúncia, quero saber o que acontece na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Conta para mim, liga para a gente no 3307-3950, 3307-3950, 3307-3950, 3307-3952. Tem o WhatsApp? Tem o WhatsApp. Qual o número do WhatsApp, minha diretora? Coloca aqui para a gente. Olha aí, para você, todos os meios para que você possa conversar com a gente. 9923... Oi, rapaz. Levou os leões, olha. 99327-6649. Vamos de informação. Ontem nós mostramos o início da Operação Colucione, que quem disse foi o Edler Oliveira aqui, que sabe tudo de italiano, né? Que é uma operação do Ministério Público, com apoio da Polícia Civil. Essa operação identifica empresários e contadores supostamente envolvidos em lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Durante a ação, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão aqui na capital. Quem traz as informações é a Mecha Piama, mãe de multidões, na tela do Namira. A operação foi deflagrada por volta de 6 horas da manhã em vários bairros da capital e contou com a participação do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do Ministério Público do Estado e Policiais Civis. O objetivo dessa operação é investigar a participação de diversas pessoas em organizações criminosas com práticas voltadas principalmente para a lavagem de dinheiro, tráfico de entorpecentes, a associação para o tráfico de drogas e falsidades documentais aqui do estado do Amazonas. As investigações começaram em janeiro depois que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras descobriu que a conta de uma mulher identificada como Luciano Shoa Cardoso, mais conhecida como Estrela, estaria recebendo depósitos suspeitos de empresas de vários estados. Chama a atenção uma coisa, muito provavelmente eles estavam precisando utilizar aquele CPF para alguma movimentação posterior e passaram a utilizar aquela mesma conta recebendo de várias vertentes. Luciano já tem passagens pela polícia por diversos crimes, inclusive já foi apontada como a chefe do tráfico de drogas no Alvorada e era monitorada por tornozeleira eletrônica desde 2016. A mulher foi presa em fevereiro deste ano por ultrapassar o perímetro permitido pelo equipamento. Ela é esposa do narcotraficante Marcos Pará, condenado a mais de 25 anos de prisão pela morte do delegado de polícia Oscar Cardoso. Um dos locais visitados na operação desta terça-feira foi esta casa na rua Samambaia, no bairro da União. A residência pertence a Vânia Ochoa, irmã de Luciana. O local funcionava como uma loja de venda de roupas para lavar o dinheiro do tráfico. Aqui, os policiais apreenderam dinheiro, notebook e outros objetos. A mulher foi encaminhada à delegacia para prestar esclarecimentos. Durante as investigações, a polícia também identificou a participação de empresários e contadores que facilitavam a movimentação do dinheiro e a compra de bens. As empresas que são o foco da nossa investigação são as empresas ligadas ao escritório de contabilidade, que são várias empresas, todas possuem o mesmo sócio ou sócios em comuns. Ao todo, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão. A polícia também apreendeu veículos e aproximadamente 5 mil reais em espécie. Obrigado aí, Meio e Chapiama, que acompanhou essa operação desde as primeiras horas desta última terça-feira. Infelizmente, gente, tem bandido em tudo quanto é canto. Tem bandido em todas as áreas, meu amigo. Infelizmente, tem gente querendo passar uma desperto. Tem gente sempre querendo ganhar dinheiro da forma errada. Agora a gente vê. É em todos os cantos, cara. É em todos os cantos. Olha aí, contadores facilitando aí essa lavagem de dinheiro. E infelizmente, mais um exemplo de que tornozeleira eletrônica não inibe bandido de cometer crime. Não inibe, minha gente. Não inibe. Às vezes, meu amigo, o bandido usa a tornozeleira, né, pra fazer porque as pessoas possam ser intimidadas. Camarada, muitas das vezes, coloca lá a perna primeiro no estabelecimento aqui, ó. Estou de tornozeleira eletrônica, na hora de ficar com medo porque eu vim assaltado. Passa o dinheiro, acabou. É assim que o bandido age, minha gente. É assim que o bandido age, né? E quem paga somos eu e você, né? Quase 470 reais a gente paga por conta dessa tornozeleira eletrônica. A tornozeleira mais cara, mais cara do Brasil, né, é aqui no Amazonas. Não é nem de ouro. Pelo amor. Não é nem de ouro. A gente vai comprar uma tornozeleira de ouro lá pra dar pra mulher, 200, 350, no máximo. 470 é de bandido, que eu e você pagamos. Aí foi presa a esperta, né? E a cunha, que hoje em dia a gente chama de cunha, né, cunhada? E a cunha, né? Olha só o que tinha na casa da cunha. Era uma loja de roupas pra lavar o dinheiro. Que coisa bacana. Que saída legal. Agora quero ressaltar o belíssimo trabalho também do doutor Adriano Félix, um delegado de primeira. Muito operacional, muito operacional e tá sempre aberto aí pra conversar com a nossa equipe. E olha só, minha gente, vale ressaltar que é uma operação muito importante que tá sendo realizada, mesmo com efetivo menor. Porque a maioria foi pra Parintins e tá realizando aquela operação lá, né? Que realmente tá mostrando o resultado, mas que eu não concordo muito pela quantidade de policiais que foram disponibilizados para o interior do Amazonas. E olha só, após tentar roubar um mercadinho com um revólver calibre 32, Jermanson Barroso, do nascimento de 29 anos, foi detido pela população. Aí você já sabe o que acontece, né? Quando a população pega abrugido. Traz a Gabriela Moreno... Ih, rapaz! Traz a Gabriela Moreno pra tela do Namira. É isso mesmo, o suspeito entrou no mercadinho, localizado na rua Vista Alegre, no bairro Educandos, com um revólver calibre 32. Ele anunciou o assalto e uma mulher que estava no caixa passou o dinheiro. Foi quando o proprietário da loja reagiu e ele levou um tiro no tórax. Eles travaram uma luta corporal no local e moradores ali das proximidades foram socorrer a vítima, que desarmaram o suspeito e o agrediram até a polícia chegar. Este homem foi identificado como Jermanson Barroso, do nascimento de 29 anos. Ele foi encaminhado para o primeiro DIP. Lá ele informou à polícia que o comparsa dele estava numa moto que tinha sido roubada no dia 24. A vítima desse outro crime reconheceu o Jermanson. O Jermanson foi autuado em flagrante por latrocínio tentado. Volto com você ao estúdio. Opa, Jermanson, você caiu, foi? Caiu da moto no momento que estava fugindo? Foi isso que aconteceu? Olha a cara do Jermanson! Jermanson, você caiu, foi?